...com o Paulo Victor, mas que este aí é o Yuri, o Yuri de Oliveira. A cara é o André Luiz, hein? Enfim, Tuí perdeu a bola, Juliano, Paulinho, de primeira pro Yuri Alberto, ficou em pé o toque de cobertura na trave! A bola bate caprichosamente na trave de Jefferson Paulino! Goleiro do Ituano que paga geral pra cima do André Luiz, né? Acelera o Corinthians, Yuri Alberto pra Maicon, pra Pedrinho, conseguiu bem a finta, mais um toque, segue na área, assistência pro Yuri Alberto, Jefferson Paulino! Boa mão direita fez a defesa, uma reclamação de pênalti do Pedrinho no contato com o Claudinho, o Claudinho não deu nada, Pedrinho conseguiu a primeira finta, seguiu no lance, conseguiu assistência de bico pro Yuri Alberto, que chegou batendo no centro do gol. Fagner levanta na grande área em direção ao Gil de cabeça, Jefferson Paulino, a bola passou pelo Fausto Vera! Inacreditável! Foi por um triz, e não conseguiu cabecear essa bola do Fausto Vera, e marcar o gol do Corinthians, que seria da virada! O Gil subiu lá no sexto andar, cabeceando pro chão, a bola passou pelo Jefferson Paulino e o Fausto Vera!